Hoje ela tá loucona, hoje ela tá soltinha Embrasada tá na onda, muito louca de balinha Faz um passo, faz um passo entomando, jogando a xereca por cima do pano Faz um passo, faz um passo entomando, jogando a xereca por cima do pano Faz um passo, faz um passo entomando, jogando a xereca por cima do pano Tô trajadão de é que hoje eu fodo uma piranha Muito mal de bala, chapadão de lança Muito mal de bala, chapadão de lança Tô trajadão de lança, muito mal de bala, chapadão de lança É só o DJHG Moleque é bravo Moleque é bravo Moleque é bravo É só que eu estou te amo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto